Música Música Quero cumprimentar a você que está com a gente de novo aqui no programa Adoração e Família Com certeza você já terminou de preencher a lição número 2 do seu guia de estudos, aí no seu pequeno grupo ou na sua igreja e hoje nós temos dois convidados para comentarem esse estudo que nós já fizemos do capítulo 2 Precauções e Conselhos do livro Conduta Sexual Esse é o livro que nós estaremos estudando durante várias semanas nas igrejas ou pequenos grupos. Quero apresentar para você o pastor Donato Donato Azevedo Filho e o pastor Marco Góes Como nós fazemos todas as vezes e faremos todas as vezes antes de entrarmos no tema do livro Conduta Sexual sempre vamos dedicar um tempinho para falar de algo muito importante para a família que é o culto da família Pastor Donato você nasceu numa casa adventista já cristã Exatamente Como era o culto da família lá na sua casa de origem na sua família de origem? Pastor era um momento sempre muito esperado e especial mas eu tenho assim em mente dos benefícios do culto da família uma semana poderosa nós estávamos meio que desencontrando em casa tendo desentendimentos alguns conflitos conflitos palavras duras a casa estava um pouco virada de cabeça para baixo e aí toda a família pode acontecer isso e nós somos uma família grande cinco irmãos irmãos bem falantes e tal e aí nós eu tive uma iluminação de Deus o que estava faltando para que a gente acertasse e aí eu me lembrei nós estamos sem fazer o culto cotidiano estava ficando muito esporádico os cultos e aquela semana nós nos preocupamos em religiosamente fazermos o culto vespertino e matutino e aquela semana foi fantástica em nossas vidas de manhã e à tarde de manhã e à tarde esse é o plano regular de Deus o plano de Deus ou seja o restaurar do culto foi o culto o altar do culto foi restaurado em casa e até hoje quando lembrando essa semana o meu pai atribui essa semana um divisor de águas em sua vida e na família na família com certeza ele hoje até hoje se lembra foi porque uma semana fantástica daí nós continuamos mas aquela semana em particular pelo momento de crise que estavam vivendo ali aquela semana foi marcante que coisa maravilhosa e posso dizer que o culto da família é poderoso amém e vamos para o nosso estudo o início do capítulo fala de um casal que começou a namorar aparece um pouquinho cedo e apresenta três razões pelas quais esse namoro deveria ser rompido parece que amor era o que não faltava mas devia romper quais são essas três razões que a gente encontra aí no livro na página 13 mesmo sendo namoro é necessário se ter cautela e se ter atenção no namoro esse namoro em específico que o livro trabalha ele mostra que haveria comprometimento do trabalho haveria comprometimento também da educação e haveria comprometimento da pureza do relacionamento já no parágrafo seguinte existem outras razões pelas quais não devem haver namoros precoces quais são essas razões vamos relembrar para a precocidade o desvio da mente do trabalho dos estudos da educação o que pode levar a uma obsessão cega atitudes avançadas claro porque a intimidade vai aumentando ele é um homem ela é uma mulher existem tentações o casamento não pode acontecer porque está muito longe meu pai dizia sua prioridade meu filho é o estudo estude todas as coisas tem a sua época e o que é mais importante do que o namoro para uma moça para um rapaz em idade escolar também página 14 segundo parágrafo fala aí a autora apresenta que ao se envolver no relacionamento o passo inicial seria o preparo uma jovem deve estar preparada para ser uma esposa para ser uma pessoa que cuide das funções das tarefas de casa ela deve ter esse cuidado de se tornar uma mulher em constante aperfeiçoamento e também ser uma pessoa útil ser uma pessoa que sirva de maneira completa para o seu lar e para o seu marido tem gente que sabe namorar mas não sabe lavar uma louça não sabe limpar uma casa limpar um banheiro e se esquecer aqui da capacitação intelectual que é fundamental porque a intelectualidade é a base para um amor racional ou seja maturidade da mente das faculdades intelectuais e é bom o texto fala para meninas mas é bom a gente lembrar que serve para rapazes também para os rapazes também bom, agora vamos entrar no assunto de amor quais são as características do amor que não é genuíno está lá na página 15 parágrafo 0 aqui fala do amor que é irracional o amor que não estabelece um julgamento saudável um amor excessivo temporário e sensual em outras palavras apaixonite aquele amor imaturo parece que não tem uma base de princípio não tem uma expectativa para o futuro namoro é para casar namoro que não é para casar é para pecar então tem que pensar será que essa pessoa é a pessoa com quem eu devo casar por falar em critérios aí nesse capítulo é apresentado um tipo de moça que não deveria ser escolhida para casar tem rapazes também tipos de rapazes mas aí está falando de moças que tipo de moça é essa que o rapaz não deveria escolher aqui é interessante eu gostaria até de fazer a leitura porque a perfeição da leitura aqui é tamanha eu não gostaria de perder nenhum parágrafo nenhuma letra a moça que demonstra seus sentimentos a um homem e chama a atenção dele com seu jeito avançado ou nas roupas ou na aparência ou no toque ou nas palavras é um modo avançado de se conquistar alguém para o qual o rapaz e também a moça deve estar atento os galanteios hoje são marcas de pessoas que querem conquistar alguém a boca fala o que está cheio o coração seja uma moça com conversas frívolas e vulgares e de conteúdo superficial certamente não dará uma boa esposa nem uma mãe para os seus filhos parece que a gente vai mudar de assunto mas não vai porque casamentos mal feitos trazem sofrimento e aqui vem o conselho aliás uma carta que foi enviada a um homem que perdeu a esposa por culpa dele qual foi o principal erro que esse camarada cometeu esse marido cometeu e que custou a vida da esposa ele não levou em consideração especialmente o aspecto frágil da sua mulher aqui diz na página 16 que ele não compreendeu os desejos ele não apreciou seu frágil organismo ele falhou grandemente em pensar só em bens materiais claro ele queria ganhar muito dinheiro privou a esposa de conforto privou a esposa de conforto exigiu muito dela e diz o texto que ela poderia ter vivido isso levou a morte o que que é o interessante é que este casamento esta relação vivia um pique de ansiedade tão grande que a esposa não suportou coitadinha aí que está você escolher bem analisar bem a última pergunta de hoje para a página 17 o primeiro parágrafo qual é um dos sinais claros de que um rapaz agora vamos para os homens também só as mulheres não um rapaz está preparado para casar fundamentalmente uma moça deve observar se o rapaz tem respeito aos pais e esse respeito aos pais se traduz numa abnegação numa manifestação de amor de bondade numa educação e numa solidariedade um rapaz solícito disposto dentro de casa isso no primeiro parágrafo de 17 diz se ele consegue promover a felicidade dos pais da mãe do pai da mãe dos irmãos então ele está preparado para dar o passo do casamento é aquela história que a gente já ouviu falar algumas vezes você quer ver como é que vai ser seu marido como ele vai tratá-la observe como ele trata sua mãe claro observe como ele trata os seus pais é importante conhecer a família muito obrigado pastores pela presença de vocês aqui no nosso programa Adoração em Família a gente vai ficando por aqui mas você tem um livro pode consultar já pode ler adiantado o próximo capítulo capítulo 3 mas como é importante nós aceitarmos esses conselhos dados pela palavra inspirada de Deus esses conselhos são de Deus para a nossa felicidade vale a pena seguir porque ser feliz em família não tem preço que Deus abençoe você que Deus cuide da sua casa nos encontramos no nosso próximo programa Adoração em Família um abraço e até lá um abraço um abraço Obrigado.